Todo final de ano é a mesma história. Alguns servidores públicos param ou prolongam as comemorações. Na Câmara, o recesso começou dia 11 de dezembro e vai até 19 de fevereiro. Sem sessões ordinárias, muitos vereadores que já não aparecem acabam sumindo da Câmara. Existe um recesso parlamentar no mês de julho e agora o recesso parlamentar de final do ano. Isso acompanha o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e também aqui a Assembleia Legislativa do Paraná. Não é férias, é um recesso parlamentar das sessões ordinárias que acontecem todas as segunda-feiras. Então, todas as segunda-feiras nós temos aqui de fevereiro até julho e depois de agosto até dezembro as sessões ordinárias que acontecem às 18 horas aqui na Câmara de Vereadores. Outra dúvida da população, João, é sobre essas sessões extraordinárias. Ao contrário do que a população pensa, vocês não recebem por elas, né? E como você disse, é obrigatório estar aqui. Se faltar em mais de três, não recebe o salário. Exatamente. A sessão extraordinária, quando o vereador é convocado, ele não recebe por essa sessão extraordinária. É uma obrigação, uma prerrogativa do mandato de vereador. Então, ele é obrigado a estar vindo e sem remuneração nenhuma para isso também. Então, agora, a Câmara entrou em recesso das sessões ordinárias do dia 11 de dezembro e ela vai voltar à primeira sessão ordinária, que seria na segunda-feira do dia 19 de fevereiro do ano de 2018. Mas, independente disso, a Câmara e os vereadores continuam trabalhando normalmente. Além desse recesso, os vereadores têm férias? Como que funciona isso? Não, o vereador não tem férias, ele não recebe por isso e também não tem décimo terceiro. Então, o vereador recebe o salário dele, os 12 salários anuais. Ele não tem férias e não tem décimo terceiro também. Nesse período, então, de recesso, se algum morador quiser vir aqui, fazer um requerimento, conversar com alguns vereadores, é só vir aqui na Câmara que vocês vão estar atendendo, apesar de não ter a sessão ordinária. Exatamente, a Câmara de Vereadores e os vereadores, como você disse, alguns vereadores, eles vão estar normalmente do meio-dia às 18 horas, todos os dias da semana, salvo a semana do Natal, que a Câmara fica fechada. Mas, durante esses meses de recesso, a Câmara e os vereadores têm a obrigação de trabalhar normalmente. Apesar das sessões ordinárias serem suspensas, a administração jurídica e atendimento dos vereadores irão continuar, pelo menos para alguns.